E aí meus amigos, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Hoje dia 3 de novembro, um ótimo dia para você, uma ótima tarde ou uma ótima noite, não sei que horário que você está assistindo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Fausto Silva e algo que aconteceu com ele que muita gente ficou preocupada. Vou compartilhar com vocês, mas antes eu te peço o seu like, que é mega importante e ajuda demais o nosso trabalho. E caso você seja novo, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Feito isso, bora para a notícia. Antes da gente falar sobre a notícia, eu pergunto para vocês se vocês gostam do Fausto Silva e se fosse para dar uma nota de 0 a 10, que nota que ele merece? Deixe aqui nos comentários e vamos dar continuação. O apresentador Fausto Silva foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira, dia 2. Faustão deu entrada na unidade do Morumbi do hospital com fortes dores na perna e também um inchaço. Ele estaria fazendo um tratamento para aliviar o incômodo na unidade de saúde. Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, confirmou as informações para o repórter Erlan Bastos, mas alegou que o apresentador já tinha saído do hospital após tomar remédios e fazer o check-up. A jornalista ainda revelou que o marido teria uma gravação na Globo neste feriado do dia dos finados, 2 de novembro para janeiro. Então, essa foi mais uma rapidinha aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like e seja muito bem-vindo você que acaba de se inscrever no nosso canal. Um forte beijo, um abraço no coração de todos. Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.